Daqui a pouco a gente confere Clima Junino para receber o público no restaurante popular do bairro de Pau da Lima que está no local agora, quem é? Elícia Fottinelli que já brilha no talão do QVP e está dançando no ritmo da dança, hein Elícia? Boa tarde, bem-vinda, olha só que alegria, que bom Boa tarde, cada um, boa tarde a você e a todos acompanhando aqui, né, se festeja o Junino aqui no restaurante popular de Pau da Lima que é a banda da Guarda Municipal animando aqui, está colocando o público aqui para dançar o pessoal está aguardando aqui, daqui a pouco tem um almoço especial de São João e o pessoal está animado, viu Cazé? Está dançando, está se saltando, aproveitando bastante esse dia hoje aqui em comemoração, São João, está bom o forrodo, tá? Oh, 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 deixa, ó Forrozinho, forrozinho está bom Salva maravilha, está a melhor cor de Deus, ó Deus abençoe a pastora, vocês me esforçam Fica com Deus Tá certo, aí daqui a pouco também tem um almoço, a gente vai conversar com o secretário Kiki Bispo, né, o secretário da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza e Esporte e Lazer Secretário, hoje é um momento de confraternização, né, mas um momento também da gente falar dos alimentos, né, hoje são distribuídos aqui mais de 500 refeições, não é isso? Certeza, boa tarde, Lícia, boa tarde, Cazé, amigo da TV, Natu, hoje é um dia de confraternização, já é uma tradição no restaurante popular e hoje aqui animado com a banda municipal, que está trazendo um forrozinho, além de cuidar da segurança alimentar dessas pessoas que muito precisam, nós estamos também humanizando e trazendo muito amor e carinho nesse momento em São João Eu soube que o cardápio hoje é especial, né, tem galinha caipira, tem milho São 550 refeições com muito milho, com muito amendoim, muita laranja, muita canjica para ofertar para essas pessoas que muito estão precisando nesse momento Tá certo, o Dário já está aqui mostrando para a gente, olha, tem canjica, tem amendoim que não pode faltar, né, no São João, tem o milho, tem a laranja, o pessoal está curtindo o forrozinho, está aproveitando aqui, daqui a pouco vai sair o almoço É importante, né, nesse momento de pandemia, a gente sabe que muita gente passando necessidade, isso aqui é um alento, né, para esse momento Exatamente, a gente, momento de levar alimentação para quem está precisando e levar um pouquinho de amor, carinho, né, nós estamos passando um momento de muita dificuldade e quando você humaniza o atendimento, as pessoas ficam satisfeitas porque já basta aí o sofrimento que eles vêm passando e essa é uma forma que a prefeitura tem de estar mitigando aí os efeitos da pandemia O cardápio especial é aqui, né, no restaurante popular de Pau da Lima, mas também lá em São Tomé de Parim, né, isso é? Exatamente, aqui em Pau da Lima, lá em São Tomé também, cada unidade com que se encontra refeições e com o mesmo atendimento, com o mesmo tratamento Tá certo, muito obrigada pelas informações, o forró não para não, viu, o forró por aqui está gostoso, está animado, a banda da guarda municipal aqui, ó, animando o restaurante popular Aqui no bairro do Pau da Lima, é o pessoal aqui curtindo o forró, aproveitando aí esse São João Vamos escutar aqui um pouquinho o casal Eu perguntei um pouquinho o casal Amém. Pois é, olha, cardápio especial aqui no restaurante popular, né, no bairro de Pau da Lima, também lá em São Tomé de Paris, tem forró de buracinho, cardápio tem galinha caipira, tem milho, tem amendoim, tem canjica, tem laranja, né, as comidas típicas do São João, o povo por aqui vai se alimentar bem no dia de hoje. Lembrando que são 550 refeições que vão ser distribuídas nos restaurantes populares e aí a gente lembra, né, Cazé, como é importante uma refeição, para muita gente que vem aqui, é apenas uma refeição, né, que eles conseguem fazer durante o dia, uma refeição completa. Então, esse momento aqui veio também como um alento, né, nesse período aí de pandemia. São João, né, São João, só comemorando, dançando e, claro, vai fazer hoje uma alimentação digna, viu, Cazé, a gente volta com você. Obrigado, Ulícia, um abraço pessoal da Guarda e Civil Municipal, a banda bacana, animando aí o restaurante popular do bairro de Pau da Lima, um abraço para o secretário Kiki Bispo aí, um abraço para todo mundo que está curtindo São João, bom São João, como você disse, é um alento para as pessoas com mais necessidades e o que não faltam são pessoas aí com necessidades, ainda mais agora com a pandemia, ele aí cantando um clássico de Luiz Gonzaga, que é a cara do nosso São João. Um abraço meu querido, policiamento reforçado em cruz das almas, a terra das espadas para garantir o cumprimento das medidas de combate à Covid-19, a gente volta com ele, que já brilha mais uma vez do terreno.